Receba um som, agora comece meu irmão a dar glória O poder de Jeová derramando está, mas para alcançar as bênçãos tem que dar glória Eita Marilda Calixtro, para alcançar as bênçãos tem que dar glória meu amor Glorificando e adorando e dizendo que Ele é bom, maravilhoso Olha, sonhando em seu dia de você contemplar, estar de pé, aqui glorificando o nosso Deus Agradecendo por mais uma noite, por esse dia que Ele já está nos permitindo E com a sua mão potentosa, com o seu poder, com a sua misericórdia nos guiar até o final do dia novamente Então você que acordou, está assim, o que é que eu vou fazer? Não diga e pergunta assim, o que é que eu vou fazer? O que é que o Senhor tem para mim hoje? Eu estou aqui na sua dispensação Eu estou aqui esperando o que o Senhor tem para mim hoje Estou aqui, eis-me aqui Um dia abençoado, controlado por esse Deus maravilhoso Eita benção E aqui as nossas ovelhinhas, ó Cheiro no coração de perto e as de longe Porque esses aqui são especiais São as nossas ovelhinhas que Deus nos confiou Um abraço, um beijo carinhoso em todas as nossas ovelhinhas e cordelinhos Que Deus possa ser o seu guia nesse dia, nesse início da manhã e o dia todo Quando a gente coloca a Deus, não tem como dar errado Mesmo o não do Senhor é bom, né pastor? Então bom dia Bom dia, e nós vamos, nós vamos, amados queridos, nós vamos falar hoje sobre ser grato, né E aí nós já queremos agradecer a Deus pela sua presença aqui Pedir a você que inscreva-se no canal Compartilhe esta mensagem, esta oração E hoje é o dia do Fonte dos que Clamam Quem clama A partir de duas da tarde, pastora Jossa Nete e a missionária Adriana Carina Na Fonte dos que Clamam E hoje como é agradecimento, né, para falar sobre gratidão Eu quero aqui agradecer a Deus, né, pela visita que Deus nos trouxe, né A mãe e a filha, nossa irmã Zélia e a nossa irmã Juscelente Estiveram conosco desde o final de semana Ainda estão conosco, vão viajar de 11 horas no dia, né De 11 horas vão para partindo Que Deus possa levar elas em paz assim como trouxe Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa manhã Muito bem, amados, queridos Nós temos que ter uma certeza na vida Um coração cheio de gratidão Ele vive uma realidade Eu estou falando gratidão a Deus Nós temos que ser gratos às pessoas Pelo bem que elas nos fazem Até porque nós sabemos que o bem que vem de um ser humano Ele também é uma ação de Deus Por que, pastor? Porque a palavra diz, lá em Gênesis Que o homem é mau desde a sua meninice Então a palavra de Deus diz que não há ninguém bom, perfeito O que perfeito é só Deus Então se alguém nos faz um bem Esse alguém foi usado por Deus para nos fazer esse bem Verdade E a palavra de Deus também diz que nós devemos dar graças a Deus por tudo Quando a palavra diz, dá graças a Deus por tudo Está dizendo que aquilo que nos acontece De bem E aquilo que nos acontece que nós achamos que é de mal Mesmo assim devemos dar graça Porque Romanos capítulo 8, versículo 8 Vai dizer que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus Muitas vezes aconteceu coisas na minha vida Também na sua vida, na vida da pastora Jó Sanete Que a princípio, quando a gente sofreu aquilo A gente pensou que era para o mal E depois se converteu no bem Né? Isso diz respeito a várias situações Como também a presença de pessoas nas nossas vidas Às vezes chegaram pessoas que você achou que era para o bem e foi para o mal E chegaram pessoas que você achou que era para o mal e foi para o bem É por isso que nós temos que agradecer a Deus Porque na vida tudo é aprendizado A Bíblia nos ensina que Deus Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem Mesmo as coisas que são desagradáveis Olha o que diz aqui a palavra de Deus Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 Dê graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para vocês em Cristo Jesus Dê graças em todas as situações Todas as circunstâncias E diz que é a vontade de Deus Aleluia Que você agradeça Por quê? Porque se nós somos filhos de Deus Aquilo que vai acontecer nas nossas vidas Tem que ter a permissão dele Sem a permissão de Deus Nada vai acontecer a nós Então se Deus está permitindo acontecer Mesmo que seja algo desagradável Tem um propósito aí Alguma coisa Deus está querendo fazer Algum trabalho Algum aperfeiçoamento na nossa alma No nosso ser Salmo 103, versículo de número 2 Bendiga o Senhor a minha alma Não esqueça nenhuma de suas bênçãos Nós devemos não esquecer das bênçãos de Deus Daquilo que Deus tem feito para nós Devemos nos alegrar Olha o que diz Colossenses 3, 17 Tudo o que fizerem seja em palavras Seja em ação Façam-no em nome do Senhor Jesus Dando por meio dele Graças a Deus, Pai Aleluia Tudo o que vocês forem fazer Agradeçam a Deus Por que a palavra de Deus está dizendo isso? É porque a palavra de Deus diz também Que não é do homem e da mulher Dirigir seus passos Mas a Deus pertence o seu destino Então tudo aquilo que nós vamos fazer Só vamos fazer se ele deixar É verdade Só A palavra de Deus diz assim Não diga hoje estou aqui Amanhã estarei ali Diga se Deus permitir Aí sim Tá bom? Olha aqui o que diz Efésios Capítulo 1 Versículo 16 Não deixe de dar graças por vocês Mencionando-os em minhas orações Paulo estava falando para os irmãos de Éfeso Eu não deixo de agradecer a Deus por vocês Vocês vejam que aquele colocou no plural Era vocês a igreja de Éfeso E nós sabemos que mesmo na igreja Existem os prós e os contrários E Paulo estava agradecendo pela vida de todos Os prós que ajudam E os contrários que trabalham a nossa personalidade O nosso caráter Que nos leva mais para perto de Deus Que nos faz estar mais próximo do Senhor Jesus É verdade? Olha o Salmo 136 no versículo 1 Dê graças ao Senhor Porque Ele é bom O Seu amor dura para sempre Dê graças a Deus Porque Ele é bom O Seu amor dura para sempre Essa palavra é para a gente entender Que esteja acontecendo o que estiver Nós vamos agradecer a Deus É verdade Nós vamos agradecer a Deus Porque Deus Ele tem cuidado de nós Às vezes vocês veem pessoas muito fortes Com aparência fraca Com aparência fraca Eu estou falando pessoas raquíticas Pessoas que estão passando por um processo Vamos supor um processo de uma doença incurável Um câncer Quantas pessoas não tem que estão bem magrinho Debilitados Você olha para ela Você olha para ela A aparência dela Falando aqui na rádio e TV Pão da vida Que aquilo mexeu comigo Eu nunca esqueci Suelide Lembra amor? Lembro sim Suelide disse Pastor Eu vou ganhar de qualquer jeito Foi Aleluia Eu vou ganhar de qualquer jeito Eu estou com câncer aqui Me devastando Pastor Pastor Se Deus me curar Eu vou louvar Ele E agradecer E vou continuar sendo filha dEle E se Deus me recolher Eu estarei com Ele Então eu vou ganhar de qualquer jeito Eu não vou perder nada Porque mais cedo ou mais tarde Eu serei recolhida pelo Senhor Eu sou uma serva de Deus E essa mulher Suelide Muita gente que acompanha o Pastor Chico Há muito tempo Lembra dela A Suelide Ela foi tremendamente usada uma vez Uma mulher ligou para mim Essa mulher era advogada Essa mulher estava à beira do suicídio Por causa de uma separação Ela tinha colocado a sua separação Como algo terrível na sua vida E ela tinha colocado na sua cabeça Que ela não conseguiria mais viver sem o marido E que ela ia se matar E ela ligou para mim Para agradecer As vezes que eu falei com ela As vezes que eu aconselhei a ela E eu disse Eu queria fazer um pedido a você Já que você está decidido Acabar com a sua vida Ela disse Estou Estou sim Eu digo Pois pronto Antes de você acabar com a sua vida Você faça uma ligação Para a Suelide Não se mate Antes de falar com ela E ela disse Quem é a Suelide? Eu disse É porque você não me acompanha diariamente Ela está diariamente Todo dia ela dá uma mensagem Se acabando o câncer Consumindo ela E todo dia ela tem uma mensagem no ar Aí ela disse Está bom Eu fui e mandei o contato dela Suelide Pelo WhatsApp Para ela Quando eu mandei o contato Eu já liguei para a Suelide Falei Suelide Vai ligar para você Doutora fulano e tal Advogada Ela está pensando em tirar a vida Mas eu pedi a ela Que antes de cometer essa loucura Ela falasse com você Deixa Deus te usar Só falei isso Daí a pouco Eu fiquei em oração Fiquei esperando Passou uns 30 minutos A mulher que queria suicidar Ligou para mim Num pranto de choro Chorando Quando ela ligou para a Suelide Suelide estava gemendo E ela disse assim Por que você está gemendo? Ela disse Porque eu estou aqui Arrastando a minha bolsa de colostomia Indo para o banheiro Para tomar um banho Isso era 11 e pouco da noite E eu vi nessa mulher Tanta vontade de viver Mesmo sofrendo De uma enfermidade tão grave E eu tão sadia Tão perfeita Com meu emprego Com meu escritório Com minha casa Meu carro e tudo E eu quero encerrar a minha vida E ela pedindo a Deus para viver Eu disse isso aí Então A situação de Suelide Cooperou para o bem De evitar aquele suicídio Então eu quero dizer a você Que a nossa gratidão a Deus Ela é muito importante Aleluia Porque ela vai nos trazer Sabe o que? Paz na alma No coração Aproximação com Deus Romanos capítulo 1 Versículo 21 Porque tendo conhecido a Deus Não glorificaram como Deus Nele renderam graças Mas os seus pensamentos Tornaram-se fúteis E o coração insensato deles Obscureceu-se Aqui Paulo estava falando As pessoas que conheceram a Deus Como você conhece Você que está comigo aqui Nós não sabemos qual é a sua luta Qual é a sua dificuldade Mas uma coisa eu quero lhe dizer Não deixe que o seu coração Obscura a presença de Deus Na sua vida Aleluia Ela é muito importante Deixe que Deus trabalhe na sua vida Lhe dando aquilo Que você não pode receber De mais ninguém Que não seja Deus Aleluia Veja essa palavra aqui Salmo 92 Versículos 1 e 2 Como é bom render graças ao Senhor E cantar louvores ao teu nome Ó o Altíssimo Anunciar de manhã O teu amor leal E de noite a tua fidelidade Aleluia Não deixe de dar graças a Deus E reconhecer quem Ele é De graças por tudo Pela dificuldade que você está passando Diga assim Deus eu sei É verdade Eu sei que há um propósito nisso meu Pai Eu sei que se o Senhor está permitindo Que isso aconteça em minha vida É porque o Senhor tem coisas a realizar na minha vida E eu preciso desse momento Eu preciso dessa luta para me fortalecer Eu preciso dessa luta para saber que o Senhor é Deus Agradeça ao Senhor Deus Ele é o divino lapidador Ele é que lapida os nossos corações As nossas vidas E como eu sempre gosto de dizer Não existe lapidação Que não arranque pedaços Os pedaços que Deus está tirando de você Como já tirou tantos de mim Da pastora Jossa Net É porque são precisos tirar Aleluia Tem que tirar Ou Deus tira Ou a gente não vai chegar Ao ponto que Ele quer que a gente chegue Para receber a bênção dEle Vamos orar agora E nesta oração O nosso pedido vai ser para Deus não parar Deus não parar de trabalhar em nossas vidas Igreja ore com a gente agora Pai Pai Santo Deus amado Sim meu Deus Pai nós sabemos Pai nós sabemos Que a Tua palavra diz Que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza E nós sabemos Deus que a cada novo dia O Seu tem falado com os Seus filhos Com as Suas filhas Nesta oração da manhã E nós sabemos Que essa palavra de hoje Falou a corações E alguns que estão passando por lutas Estão entendendo Deus Que há um trabalhar Teu Na vida delas e deles Há um agir Teu Deus Para que Teus filhos e filhas Encontrem a verdadeira felicidade Em aceitar Aquilo que o Senhor determinou Para cada um de nós Porque Pai Não existe Pai Amoroso Como o Senhor E na Tua palavra santa O Senhor diz Que castiga todos Que o Senhor ama Oh Deus Muito obrigado Muito obrigado Por tudo que o Senhor tem feito Muito obrigado Pela Tua mão poderosa Sustentando a cada um de nós Nos mostrando o caminho A ser seguido Paizinho Continua trabalhando Meu Pai Continua edificando A nossa alma Abrindo os nossos olhos Para ver Senhor A Tua revelação Através de Jesus Cristo Oh Deus Perdoa Perdoa cada um de nós Fazer sofrer Mas nós precisamos Desse trabalhar Trabalhar do Teu Espírito Santo Sobre nossas vidas Para encher as nossas vidas De alegria Deus Nós precisamos disso Nós temos necessidade De saber Que o Senhor Trabalha em nossas vidas Nos ensina Nos ensina A sermos obedientes A vivermos A plenitude Do Teu Santo Espírito A sentir Deus A Tua direção A Tua mão poderosa Estendida Senhor Nos dando Pai Acima de tudo O direito De conquistar Aquilo que nós Precisamos O nosso Crescimento Espiritual Nós queremos Conquistar O nosso Crescimento Espiritual Paisinho Porque nós Sabemos Deus Que Tu és Deus Deus Aperfeiçoador O Deus Que trabalha Na roda Do oleiro A cada um De nós Que somos Bar Pai Nos aperfeiçoa Nos torna Pessoas melhores Enche-nos Do Teu Santo Espírito E faz O Teu Movei Nossas vidas E obrigado Deus Obrigado Pelas lutas Que o Senhor Tem nos ajudado A vencer Obrigado Pela Tua mão Potentosa Que segura Nossas mãos Tão frágeis Tão vacilas Obrigado Obrigado Pela Tua Voz Que nos acalma Nos aquieta Obrigado Pelo Teu Amor Deus Que nos compreende Que nos perdoe Que nos leva Senhor Ao encontro Do Senhor Nós agradecemos Papaizinho No nome Santo e poderoso Do Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Pai Continua A trabalhar Continua A nos moldar Continua A nos dar Direção Do Teu Santo Espírito Abençoa Abençoa Nossos Desimistas Nossos Ofertantes Abençoa Deus Os que tem Votos E propósitos Com esta obra Com a casa Do Pai Abençoa Os que pedem Para ajudar E abençoa A todos Que oram Abençoa Glória Glória a Deus Continua Papai Trabalhando Sim Ele não para É sim Ele não para não Eita Deus Nosso coraçãozinho Apaixonado por você E por Jesus Beijo Daqui a pouquinho Bom dia Jesus Inscreva-se aqui no canal Compartilhe Daqui a pouco Tem o pastor Gabriel Batali Bom dia Jesus Depois o pastor Chico Chagas Depois o Pocinho Antes ela vem O Pocinho de Jacó E o Fonte Dos que clamam É necessário Fica na paz Deus abençoe Muito obrigado